Hoje nós estamos recebendo aqui, em nossa sala de visitas, pessoas muito especiais. E eu posso dizer para vocês que são especialíssimas, até diria isso. Está aqui o Jonas Banho, que está se formando em Direito, mas é funcionário público do Distrito Federal. Depois eu vou dizer o que eles fazem aqui, tá? O Edgar Borges, que é jornalista e sociólogo, e a Rita de Cássia, que é artesano. Olha só, muita coisa se faz por trás das cortinas e que muita gente também não fica sabendo. Mas são coisas tão interessantes que ajudam na construção da cidadania, que precisava realmente ter uma divulgação mais ampla para que a sociedade pudesse não só ficar sensibilizada e até participar ajudando, mas também, ou pelo menos, ficar sabendo do que está sendo feito por pessoas que têm iniciativas, que são altruistas e que querem ver uma sociedade melhor. E é assim que fazem esses que estão aqui conosco aqui. Um projeto muito interessante, liderado pelo Jonas Banho, aqui no Amapá. E esse projeto que se constitui... Qual é o título mesmo do projeto? Está aqui. O movimento Nossa Casa. Não, o movimento Nossa Casa de Cultura Estratania. Mas esse que você vai levar lá para o... Esse é o Mochileiro Tuxau à Cultura Viva. Isso, Mochileiro Tuxau à Cultura Viva. Eu achei legal esse nome também, viu, Jonas? Porque tem algo a ver aqui com as coisas da região, não é verdade? Tudo a ver. Jonas, você que é o Amapáense e mora lá em Brasília. Como é que você se abala de lá? Você tem o seu trabalho lá e vem fazer esse projeto aqui no interior, num lugar tão distante, tão remoto. Primeiro é o amor. É o amor que a gente sente pelas pessoas que estão lá no meio da floresta. Que são as pessoas que nos alimentam, que plantam o açaí, que colhem, que sobem na árvore, colhem, que trazem o peixe para a gente. E muitas das vezes quem mora na cidade não dá o menor valor. Ainda vem baganhar aqui na cidade o preço, baixar o preço do açaí, da saca, enfim. E são pessoas enormemente humanas, demasiado humanas, que estão lá dentro da floresta, que têm um sentimento que aflora, que a gente não vê mais na cidade. Ou raramente vê em pontos muito isolados dentro da cidade. E lá no mato não, no meio da floresta, na beira do rio, do meu rio, que é o rio Macacoari. Que a minha origem é lá, meu avô é lá. Eu tenho um tio, Zé Picanço, que mora lá há 70 anos dentro do rio Macacoari. Então tem todo um motivo, o fato de você ter nascido lá, ter suas raízes lá. Tem as minhas raízes. Aí deu aquele comprometimento e o compromisso, sobretudo, de... De fazer alguma coisa, sabe? Uma coisa que tivesse ao meu alcance, que não fosse uma coisa extraordinária, porque eu não sou governo. Eu sou uma pessoa que quer ajudar, de alguma forma, mas não fazer assistencialismo. Fazer uma coisa que as pessoas possam se libertar. Sair daquele quadro de exclusão, de invisibilidade social, em que elas virem lá, em que pese todo esse fator, de elas serem muito importantes na sociedade brasileira, mas são invisíveis. Mas estão à margem. Estão à margem total. São pessoas que não existem para governo, não existem para prefeitura. Prefeitura, o que basicamente você faz com a comunidade? Autopicamente, é incentivar a leitura. Leitura de mundo, sobretudo. Como bem pregou Paulo Freire. Então nós somos seguidores de Paulo Freire. Nós somos artes educadores populares. Isso que nós somos. Nos tornamos. E tentamos fazer isso diariamente. Então a gente tenta o quê? Levar livros numa ação efetiva. Levar livros para as comunidades. Banhá-los de livros. Pichê-los. Você faz um mix de arte, leitura, comunicação e educação popular. Nós não somos formados em faculdade de pedagogia, de letras. Não. Nós somos o quê? Educadores populares. Quando você chega lá e reúne a comunidade, eles já estão esperando que vocês já sabem. Porque assim, a gente sempre vai para a comunidade, a gente não vai de entrão, digamos. Você sempre tem um contato da comunidade, um jovem, ou o mais velho da comunidade, que a gente entra em contato e pede permissão para ir lá. Com certo, claro. Nós não vamos entrar. É hora de violentar. A gente vai violentá-los, lógico. A gente não está lá para sugá-los. Muito pelo contrário, a gente está lá para compartilhar saberes. Aprender com eles e levar um pouco dos nossos saberes aqui da cidade. Eu tive informação até, pelo que foi divulgado, assim, no Arvado Renise, de que tem até uma oficina de fotografia. Como é que o Ribeirinho pega a câmera fotográfica? Me explica isso. Olha, é uma coisa emocionante. Eles têm olhar para a fotografia? Demais. Eles captam coisas que a gente não consegue perceber. Porque eles vão para dentro do mato, caçar. Imagina quantas coisas bonitas não se vê dentro do mato, não é? Então, eles, se eles tiverem acesso a uma câmera fotográfica dessas básicas, digital, eles vão fazer coisas maravilhosas. Mas, é claro, a gente tem o quê? Que apresentar um instrumento para eles. Então, a gente faz esse trabalho, de levar nossas câmeras e ensiná-los a fazer fotos. E é muito engraçado aquela mão do trabalhador, que mão grossa, de acostumado a plantar, a colher e tal. E você vê... A puxar rede do rio, né? A puxar rede do rio, a remar. E você vê quando eles... A gente delicadamente ensina, olha, não precisa apertar com força. Basta um toque. Basta fazer clique. Nessa sua incursão agora, dessa semana, lá no Rio Macacoari, você trouxe de um companheiro seu, que é jornalista, sociólogo, o Iriga Voz, que é de Roraima. Sou eu. E já tem experiência desse tipo lá em Roraima? Você tem feito isso lá, né? É, lá em Roraima, faz um trabalho no coletivo Caimbé. Nós trabalhamos em comunidades indígenas. Ah, tá. Comunidades indígenas. No primeiro segundo. Mas o projeto é desse mesmo viés aí? Nós somos irmãos. A gente trabalha com literatura, a gente trabalha arrecadando livros, montando bibliotecas comunitárias em comunidades indígenas, dentro da cidade, levando oficinas literárias, oficinas de arte. Somos muito parecidos. A diferença gritante é que o Jonas passa dias, passa semanas lá dentro. Nosso trabalho é muito mais forte dentro da cidade. A gente faz incursões rápidas nas comunidades indígenas. E ele chegue lá no primeiro semestre. Mas você é de Boa Vista mesmo ou de algum município interior? Você sabe o nome do estado. Parabéns. Quase ninguém conhece. Confundem com o Rio Branco. Pois é. Não, Boa Vista, Capão do Roraima. Exatamente. Mas as comunidades indígenas ficam próximas? Nós trabalhamos em comunidades indígenas em dois municípios. De Boa Vista e de Pacaraima. Bem pertinho da Venezuela. São dois ecossistemas. Cerrado e montanha. E com várias estilinhas. E nos dois a gente faz o trabalho de literatura, de leitura, contação, arte. E o mais importante é que eleva a literatura, né? E como é que vocês se descobriram? Você aqui no Mapaia e ele lá em Roraima? É a questão de você viajar para outros lugares. Sair de onde você está e ir. Nos encontramos na pré-conferência setorial de cultura, né? Que é um preparatório para a Conferência Nacional de Cultura no ano passado. Eu fui como representante da sociedade livre do Amapá, no segmento da leitura. E toda vez que eu viajo para fora, nesses eventos nacionais, eu viajo e faço intervenções. Justamente para o quê? Eu faço exposição fotográfica, levo as fotos das comunidades para mostrar as comunidades lá fora. Como é o modo de vida aqui. E daí tentar o quê? Arranjar parceiros. Já que a gente não consegue muitos parceiros aqui no Amapá, de artistas que queiram ir para lá, para dentro, voluntariamente. Porque a gente não tem grana para pagar. A gente adoraria ter para remunerar as pessoas, os artistas que merecem ser remunerados. Mas a gente não tem, infelizmente, ainda um apoio governamental. Então, a gente busca o quê? Se identificar com outras pessoas de fora do Estado e essas pessoas venham fortalecer, compartilhar os seus saberes aqui com as comunidades ribeirinhas. Mas eu estou vendo aqui que você já tem premiação do Ministério da Cultura. Você não entrou com nenhum projeto ainda para conseguir financiamento para isso? Entrei. Eu entrei em 2009. Nós entramos com um projeto para virar ponto de cultura. Foi o primeiro projeto que nós apresentamos. Nós montamos uma ONG para isso, mas, infelizmente, pelo contexto... Nós fomos classificados, tivemos o nosso projeto classificado pelo pessoal do Ministério da Cultura. Mas, infelizmente, a Secretaria de Cultura do Estado houve uma certa perseguição ao nosso movimento, porque nós somos independentes, nós não somos ligados a nenhum partido político, a nenhum governo, nem queremos. Nós somos sociedade, sociedade que transforma as coisas pelos seus próprios esforços. Sem precisar de apadrinhamento ou QI. Afinal, nós incentivamos a leitura de mundo, a leitura crítica. Então, seríamos incoerentes se aderíssemos a algum grupo político e tal. Então, houve uma perseguição e a gente, infelizmente, não teve o nosso projeto apoiado. Mas aí veio como o mundo dá a volta para ser ponto de cultura. E o mundo deu a volta e depois o Ministério da Cultura lançou um outro edital público para pessoas que fazem cultura viva, que é o nosso caso. Então, eu apresentei um projeto e classifiquei este projeto, que é o projeto Mochileiro Tuxau, a cultura viva, do Iapoque ao Chuí, para o Ministério da Cultura, e que eles premiaram a gente em 2010. E esse projeto do Lico, ele é muito bonito, porque a minha ideia foi o quê? E levar a cultura mapaense para trocar com outras regiões do Brasil. Fazer um intercâmbio cultural. Então, é exatamente essa a história. Então, a história é viajará, eu viajamos, eu e Rita de Cássia, que é artesã, ela é educadora popular, e ela é meu braço direito, dentro do movimento. A gente viaja por comunidades do Brasil afora e sempre leva com a gente um mestre da cultura popular. Que é este mestre que equilibra, que leva os valores da floresta amazônica, leva o nosso mar abaixo, leva a cotação de histórias. Então, a gente sempre leva um deles com a gente para levar a nossa cultura mapaense para outros estados do Brasil afora. Olha, Jonas, parabéns por esse trabalho. Eu tenho certeza que você ainda vai ser reconhecido como merece, como tem direito, aliás, sobretudo, porque, sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma contribuição muito importante, significativa, que você dá especialmente para as comunidades tão distretes, tão remotas, né, que não têm acesso a essas coisas e acabam tendo através de projetos de testes da enviagadura. E também, eu ia ligar lá no Rorado, que veio participar dessa vez com você. Muito obrigado por ter vindo e sucesso. Obrigado. E eu queria só dizer, Olímpio, que mudando o campo desse quadro de exclusão, a gente conseguiu um apoio maravilhoso, né, essa semana, né, da Escola Conexão Aquarela, que vai arrecadar gibis para a gente, vai arrecadar materiais para criatividade, de pintura e tal, que a gente vai poder, então, já na próxima mochilada, que deve ser em novembro, a gente poder já levar esse grande apoio que é da Escola Conexão Aquarela, aqui do Amapá. Graças a Deus, né, alguém apoiando a gente aí. Obrigado pela sua divulgação, é fundamental. Bom, e nessa mochilada de novembro estaremos juntos aí nessa expedição, tá certo? Com você, Bianca. É isso aí, Olímpio, e agora o assunto...